MÚSICA 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 VALANGAM, VELCOME TO THE SHOW. IT'S THE ONLY SHOW, WHICH IS THE LIMIT SOUTHDED HELPING SERVICE. SHOW SOMAYEL SHOW SOMAYEL SHOW SOMAYEL SHOWSOMAYEL SHOW GUIDE SHOW SOMAYEL SHOW SOMAYEL SHOW SOMAYEL SHOW SOMAYEL Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ovo à facebook.com.br Então você pode fazer uma olhada com calça. Você pode fazer uma olhada comравça um minuto ou outro. Ou um culto ou um filho. Você pode fazer o então pode fazer o site. Por exemplo, vocêarena em seu Facebook por WhatsApp? Não sei se isso... Não sei... Essa é a gente. Você vai fazer... A gente está aqui... Para fazer esta edição, você tem uma uma coisa que faz a gente. Quando você faz a gente das uma coisa que faz a gente. Quando você faz a gente, isso aqui a gente. A gente vai falando? Como vocês pedem o gore? O que vocês estão? No Virela. O que você faz? O que você faz? Sim, para ir agora. Virem até fora? O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ok. O que você vai fazer? Cali Flour, Palkova Cali Flour, Palkova Isso é um fita? Fita Ok. Olha isso. Vamos lá. Cali Flour, Palkova esus, Dial custos e Add 까ç como Cali Flour,ủ , Palkova northek milha Cali Flour Claro, ok. Eu vou colocar a chatea e a chatea e a chatea. Vou colocar a chatea. Ok, mãe. A chatea e a chatea e a chatea. Mãe, você pode colocar a chatea? Sim, eu vou colocar. Ok, super. Vamos colocar a chatea e a chatea. É isso aí? Sim. Ok, vamos. Você pode cortar a carne? A carne é um pouco. 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 Você tem que ver com a carne com a carne. Você tem que ver com a carne? É como eu estava fazendo. Eu fiz uma receita mais um pouco mais. Sim. Agora, eu tenho prontos de pál, para fazer uma receita. Ok. Então, eu coloco a bosta. E assim? É. Não pode ser pál powder? Tem que ser pál, não. Você tem que ter pál? Não, não. Pál é a receita. É uma receita mais. Então, eu coloco a bosta é a receita. O que você pega? A gente vai ter um colante de uma carne. Quanto é assim. Aqui nós vamos fazer um colante de pál. Ok, vamos fazer um colante de pál. Ok, vamos fazer aqui. Vamos fazer o colante de pál? Sim, vamos fazer pál. Vamos fazer pál. Vamos fazer muito. Vamos fazer pál? Vamos fazer pál. Vou fazer pál. Agora eu vou fazer umiante aqui, por favor, acar vamos fazer umiante aqui, por favor, vamos fazer umiante ali se consegue umiante aqui O que é que é bom? O que é que é bom? O que é bom? É bom. O que é bom? Agora, a gente vai pegar o que a gente vai pegar. A gente vai pegar a pál. Não, não. Não. Vamos lá, e vamos comenta aqui deira de Lama. Vamos com uma boração da zona de Viraali. Viraali, valeu isso é muito importante. Vamos? Vamos vamos comer aqui. Vamos ver aqui? Vamos lá, vamos. Vamos lá, vamos vir ali. Vamos lá. Tomar com a Fimsi Virali. Vamos lá em Viraali. A gente não quer ver que eles estão com a preta. Só que todos nós preparamos. A gente tem o que fazer tudo. A gente tem uma árvore. Pode ser um pedaço, mas como a gente tem que desenvolveu. Ela tem um pedaço de uma pedaço. Temos uma pedaço de uma pedaço de uma pedaço de uma pedaço de uma pedaço. Ela tem uma pedaço de uma pedaço. Não sei se sabe. Eu estou comendo um pouco. Você está fazendo o que você está fazendo com o vete? Eu estou vendo um pouco. Você está estando com a vete. Eu estou comendo. Como você está comendo? Eu estou comendo com três. Você está comendo no vete? Então você acredita o que você quer ver? Sim iphone... Olha os amigos... Vocês estão já queijando. E aí? Você está fazendo isso? Você님이 fazer um pedras de um prêmio para fazer uma pedra de um prêmio para os prêmio. Oque, oque. Por que quando eu fiz um vassar, teve um prêmio para fazer uma pedra. Então, eu fico feito em um prazer. Isso é bom para a gente fazer isso. Onde tem a palco? A palco é só que se desenhar. A palco é só que se desenhar. Porque colocamos a palco. O que a palco é só? A palco fica fechando. E a palco é só que se desenhar. Que se desenhar. Para que se desenhar. Ok, ok, ok. Friar. Não tem nada de desenhar. Eu posso colocar a pan para ver que é o que é que é que é que eu vou colocar? No, você pode colocar a pan na gaira, se colocar a pan. Você não pode colocar a pan. Você pode colocar a pan na gaira. O que você consegue deixar aqui? Sim, aqui mesmo. Ok ok. O que você consegue ver com a pal? Então, a pal ter que ver com muito. Você não consegue ver com a pal? Não tem que ver com a pal. Não é? Não. Não. Não é. Não. Deve ter que fazer com a pal. Não é? Então, a pal tem muito a pal. Mas não sei como a receita, mas não sei como. Mas onde fica o número que querendo. Eu não sei o que, mas que a coisa é assim, mas você pode fazer um pouco. Você pode fazer uma coisa naquela pessoa. Mas que a gente não precisa entender alguém. Me diz uma coisa assim. Me diz que não está fazendo isso. Até amanhã para nada. Tinha que eu pode fazer. Mas não. Está bem. Eu não tinha feito isso. Mas ele não há muita coisa. Mas a coisa para entender. Eu não fiz o que eu fiz, ela me deu agora. Eu acho que eu fiz isso agora, como eu fiz isso, não é? Eu fiz isso agora. É isso aí, mãe? Ah, é isso aí. Não, eu acho que a gente pode ver, ele não tem um card. No, não é que eu acho que a gente tem um card. É isso aí, não tem um card. Mas tem um card, um card com um card. Não, não, não tem um card. Não, não tem um card. Outro Trânsito Um 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 Não. Foi a pál, saque, e a pál. Foi a pál, saque a pál. Não, não. Não. Não, não. Você não vai ter a pál? Não, não. Seque a pál. Aí você vai ter a pál. Seque a pál. A gente não tem que fazer isso quando você pode usar a carne e a carne. Ele pode usar a carne e a carne. Então, o que você pode usar a carne? Você pode usar a carne? Ele está com uma carne. O que você pode usar a carne e a carne. O Vitale Mál é muito famoso para a pú. Sim, sim. Vamos lá, vamos lá. 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 Vos olha aí, viz lá, viz... Vamos lá. Fiquemos lá. Vamos lá. Coli Clever Palkova Qual vai para fazer? Qual é o resultado? Qual é o tipo? Qual é a sua? Coli Clever Palkova Coli Clever Palkova Qual é o tipo de cheque? Coli Clever Coli Clever Coli Clever Coli Clever Coli Clever Coli padi e a padi chevemos alimento come a e a padi chevemos a padi chevemos adi com suga e laka a padi chevemos muntiri padi chevemos a padi chevemos O que é? Cidath Super O que é? Affoltação A padi chevemos O que é É Россíno Alex Alguém? Muito obrigado por estar aqui. Quero ver o novo vídeo. Muito obrigado. Isso é muito bom então. Você pode me ajudar a escrever esse vídeo. Então vamos aqui. Obrigado. Obrigado por estar falando aqui. Trabalho com você. Vamos! Vamos lá. Vamos fazer o que faz a polaco. Vamos lá, vamos então. Vamos lá, claro. Como eu sei ação com a color assim eu falo. A coisa do jeito around. De一个 coisa aqui fazia. Olha isso. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Oi, que fala? Olá, mussamos falar? Olá, mamãe. Olá, eu estou falando de ela. Olá, estou falando de ela. Quem fala de ela? Irrfana. Irrfana. Sim. Você está falando de ela? Vanyambadi. Vanyambadi. Sim, eu estou falando de ela. Ok 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 ok. O que você está falando de ela? House of Exílio. Hau saiva! Você está a ouvir ela? Sim. Então vamos perguntar? Deuxem assim, vamos falar. Você está a causa. Você está a conta? Você está a conta. Vão fazer a panela. Por um pão! Por um pão! Por um pouquinho, você está a falar. Vamos conferir bem. Enquanto, pode fazer uma rodada distância Então me deixando pra dar uma mogulha Sim, vamos Em doingos do mixo 2 pot de frango. Como que assim? Você vai dar uma goreira? Sim, eu vou dar um porfão e a cola. Ok. Você está gravando a grévy ou a columb? O que você está fazendo daqueles? O que que você está fazendo daqueles? Não, pode ser que brilhasse. Mas ela não pode ser quebrilha. Você não tem aquele lugar? Não pode ser quebrilha a seca. É isso. É um lugar que se feve. Não pode ser quebrilha. Do que você usar aqui? Vamos lá. A primeira vez jogamos a cola man? Sim, a segunda vez jogamos. Seca Sicko Um. Vai encerra a cola. Fale muito bem, muito legal. Sim, sim. Amém. Vamos lá? Sim, sim. Vamos lá? Vamos lá? Não, não. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Todo mundo lomovole. Vamos lá. Vamos lá, gente. Como montamos? Passamos. 경 nastimos todos. Vamos ao somentar morrer aqui? Sim,���opsitou. Vamos lá? Sim. . . . . . . Tudo bom, vou fazer isso. O que eu quero fazer? Aqui. Tá. Estou fazendo? É. Agora eu quero fazer isso. E agora eu quero fazer isso. É assim para fazer isso? Agora eu quero fazer isso. O que eu sou a peduleta, que eu vou tirar o outro lado? Hum! Hum! Abre-te! Hum! Manja a barricona, mas eu vou pôr o leite. Quem é? Manja a barricona, mas eu vou pôr o leite. Hum! Hum! Hã? Hum! Hum! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos! Mais, vamos lá. O que você quer ver? Você quer ver a coisa. Vamos lá. Vamos lá. Se deixe numa peda e duma e compartilhe e sozinho. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, senhor. Você já está comenta? Você está comenta. Estou ficando muito bem. Este é a mesa de sombra. Sim, você está comenta. Está comenta lá? Dois comenta. Não foi porque não foi pra lá? Só pra lá, não foi porque eu quero usar 5 minutos. Não, não foi porque não foi pra lá? Mas de tal não colocamos em fãs? Não é melhor, não é fãs, não é fãs A fãs Fãs. Mas a fãs tem que pedir as fãs Ok 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 É isso mesmo, não é nada É isso mesmo eu quero fazer O que é você consegue fazer a minha xíola? Eu consegui fazer a minha xíola Não, não é? Não, não é? Não, não é? Aham... Lemons que vamos fazer isso. Não, não é? Não, não é? Pune, pol, mutton Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Então, vamos lá, vamos lá. Você está listo? Sim. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Como está? Eu tenho que ver. Ok, vamos lá. Você vai lá. Eu quero falar. É isso que eu tenho que ver. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Agora vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está bem. É assim. Está bem. Está bem. Mas, a gente tem que comer muito. E aí, a gente vai ver... É um dia que ele pudesse. Agora, tudo bem. Mas, tem que ficar muito feliz. O que você vai fazer? Isso é muito bom. Acho que não. Não é? Não é? Não é? Não. Não. Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.